Com mais de 20 anos dedicados à música, Julián encontrou na profissão uma possibilidade de ajudar as pessoas com a musicoterapia. Diferente das aulas tradicionais, os elementos da arte de saber tocar são ensinados de forma diferente aos alunos, que são desde crianças a idosos. A intenção é fazer ele usar o instrumento como um parceiro, como um amigo, para ele conversar com o instrumento. Aqui a gente conversa junto com o professor e o aluno, e entre alunos, numa conversa de grupo. E ele em casa, quando eles chegam, ele vai conversar também com o instrumento, porque o instrumento fala, as notas são vozes, elas estão conversando com o aluno. Seu Antônio tem 88 anos. Com a memória de dar inveja, relembra muita coisa do passado, inclusive que construiu um cavaquinho e um violão com 15 anos. Há cinco meses, ele entrou para a aula de viola, instrumento de cordas que ele mais gosta. Um dos motivos foi a perda da companheira, com quem estava casado há mais de 60 anos. Fiquei sozinho e gostava de tocar música, então eu vou comprar uma viola. Eu ia comprar um violão. Não, mas eu vou comprar uma viola que o som é mais bonito. Aí descobri que o professor era aqui perto, então ficou fácil. A Tereza já sabia tocar o instrumento, mas decidiu participar das aulas para se distrair, se ocupar. Por aqui são utilizados diversos tipos de instrumentos de cordas e teclas. O Julián realiza este trabalho há cinco anos. Além da interação entre os alunos e da distração, as aulas trabalham com coordenação, memória e criatividade dos alunos. A gente inventa músicas e cria, a partir de sequências de acordes, a gente cria uma música que não é uma música para fazer sucesso, exatamente. Mas a gente cria que, se acontecer, melhor ainda. O sucesso é o aprendizado deles já. A autoestima deles. Esse é o verdadeiro aprendizado. E a prova, alguns me perguntam se eu vou fazer prova. Você vai ter provas? Já estão me provando todos os dias que eles saem daqui, eles já estão me provando que são capazes. E a prova, alguns me perguntam se eu vou fazer prova.